Música Meu nome é José Leônidas e a intercessão de Nossa Senhora teve em nossa família em um momento trágico que houve com a queda do nosso filho José Leônidas, filho, na oficina do meu cunhado Nós estávamos em nossa casa, terminando de almoçar e ele saiu andando A porta da cozinha estava aberta e inesperadamente ele caiu de uma altura de mais ou menos 3 metros e nesta queda os anjos estavam de prontidão e ele caiu em cima do seu braço Nesse momento acionamos o corpo de bombeiros e pela graça e a misericórdia de Deus vieram duas ambulâncias e neste momento em que a ambulância estava chegando eu fiquei na porta da cozinha de nossa casa olhei para os céus e pedi, supliquei, implorei a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e naquele momento a ambulância chegou as duas ambulâncias chegaram e conduziram o nosso filho até os hospitais Fomos mais ou menos em 5 hospitais No pronto-socorro tivemos um atendimento de imediato pois acredito e creio que Nossa Senhora estava passando à frente Depois fomos para o hospital Sírio-Libanejo onde lá fomos muito bem recebidos por todos os profissionais que estavam lá Meu filho fez todos os exames que ali tiveram que ser feitos Houve somente uma rachadura em seu crânio e uma pontinha de sangue que aparecia no exame Ficamos lá com ele pela noite toda em oração também E eu creio e acredito que naquele momento em que eu fui para a porta de nossa cozinha pedi a intercessão de Nossa Senhora Ela estava ali como mãe atendendo o pedido de um filho que estava sofrendo pela queda do seu filho também aqui na terra Obrigado Nossa Senhora por sua intercessão junto ao seu filho Jesus Cristo naquele momento de dor e sofrimento que a família Silva Santo estava passando Obrigado Nossa Senhora e Nossa Mãe Obrigado Nossa Senhora ee